Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Lopes e hoje a gente vai falar do negócio de açaí. Dá pra ganhar dinheiro com açaí? Quanto que dá pra ganhar? Qual que é a lucratividade? Então vem comigo que eu vou fazer aquele rolezinho fazendo compras e tudo mais e colocando sua conta do lado. Afinal de contas, dá pra ficar rico vendendo açaí? Então vem comigo que eu vou falar tudo sobre isso. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra não perder conteúdo e aí ingestão de um restaurante de delícia. Então bora comigo! Gente, eu vim aqui na fábrica de açaí pra buscar produto, porque a melhor forma, eu já falei, eu tô de máscara hoje porque eu tô com muita gripe, gente. Não é o dito vírus lá, mas eu já vim prevenindo, né? Então eu vim aqui na fábrica pra gente buscar o melhor preço e o melhor produto. Eu já fiz um vídeo aqui especial sobre a fábrica de açaí da Sunset, eu vou deixar aqui no card aqui em cima pra vocês conhecerem. Mas por que que eu vim aqui? Tem várias coisas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, eles vendem vários tipos de tamanhos de açaí, ó. O legal é que quanto mais você comprar, é claro que sempre tem um desconto. E conforme também for muito a sua demanda, eles conseguem fornecer freezer pra vocês. Então isso é muito bom pra quem tá aí, às vezes com uma dificuldade, por que não fechar uma parceria? Eu vou deixar o contato aqui. Gente, eles têm toda a linha aqui, ó, todo tipo. Agora eles têm até açaí com morango, têm açaí com sabores, tá vendo? Aqui que eles vendem mais pra varejista aqui, né? Pra quem quer consumir. Mas eles têm vários tamanhos pra ajudar vocês aí, tá? O que eu mais gosto aqui é sempre comprar o de maior litragem. Quanto mais você comprar, mais barato vai ficar. E a gente sabe que negócio de gastronomia, a gente mede por gramas e centavos. Eu canso de falar isso pra vocês, né? Por quê? Porque quanto maior o preço eu pagar, melhor vai ser lá o meu lucro. Então vamos montar, eu vou levar vários açaí aqui. Vamos montar aí pra vocês verem como é que é e quanto vai dar no final desse negócio aí, né? Hum, hoje eu me enchi a barriga. Gente, comprei açaí, olha só. Comprei vários. E agora vamos pra bancada pra montar esse negócio aí, né? Ai, tá pesado aqui. Ai, meu Deus. Vamos montar a nossa ficha técnica e entender se de fato esse negócio de sair dá lucro. Então eu vou começar, gente, com esse copinho de 300ml. Eu não sei se a minha câmera não vai conseguir focar, mas ao menos é o tamanho da minha mão aqui, ó. Esse é um copinho de 300ml. Como que é a parte da precificação aqui? A gente vai ter que fazer ficha técnica. Já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui ou aqui embaixo pra vocês verem. A ficha técnica vai deixar padronização, vai me ajudar a precificar e também vai melhorar teu estoque aí, tá bom? Aqui, ó, eu já tô com açaí. Gente, eu preciso contar esse segredo aqui pra vocês. Pra trabalhar, anota que isso aqui é segredo, segredo, segredo. Pra gente trabalhar com açaí, o ideal é a gente trabalhar com ele a menos 9 a menos 8, tá? Porque daí ele fica maleável, fica mais fácil da gente mexer. Se você for trabalhar com um produto que está acima disso, ele vai estar muito duro. O sorvete, a gente deixa ele a menos 13. Esse aqui seria menos 8 e menos 9, por quê? Porque a consistência dele é diferente. E vai ficar muito mais fácil e rápido de você produzir. Então, se você tem um freezer, tenta separar os itens. O que for açaí, deixa num freezer só, lá, menos 10, pra você manter aquele menos 8, menos 9. Beleza? Então vamos começar aqui. Gente, aqui, ó, eu vou começando a colocar a minha balança e vou anotando tudinho aí no papel, né? Vou colocar aqui, ó, uma bolinha aqui. Me deu exatamente 47 gramas de açaí, gente. E vai espremendo, né? Vou começar aqui com morangos. E é claro, né, a parte aqui é como o cliente quer montar. Às vezes você pode deixar uns prontos, outros não. Maisa, tudo bem. Eu tô vendo que você tá montando, mas fica muito fácil quando você vai montar um item aí na sua bancada. É muito mais fácil. Como é que eu faço isso na minha produção diária? Porque às vezes é uma correria, né? Como é que a gente vai fazendo isso? Eu vou colocar aqui, ó, uns suquilinhos. O cereal de milho. Ó, deu 14 gramas de morango, 7 gramas de sucrilinhos. E vamos com o açaí aqui, ó. Como eu tava falando, gente, se vocês chegarem e falarem assim, olha, eu tô fazendo uma bagunça danada aqui. Mas como é que eu faço isso? Porque, vamos pensar comigo. Na minha rotina, às vezes é muito, muito difícil eu conseguir manter, fazer tudo na balança. Como é que eu faço? Gente, medidores. Então, assim, você vai deixar tudo cortadinho, tudo porcionado. Gente, é dois morangos por copo? É um morango por copo? Quantas uvas por copo? Então, deixa tudo já na medida, tá? Melhor coisa. Você vai conseguir manter teu negócio. É claro que toda vez a gente não vai conseguir ficar fazendo na balança, medir tudo certinho. Vai, às vezes, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas se a gente manter a linha, a gente consegue manter o nosso estoque, que é onde tá o nosso dinheiro, né? Então, aqui, ó, eu coloquei açaí. Agora, eu vou colocar a uva. Tô inventando. Faz conta que o meu cliente tá pedindo assim, né? Ou às vezes você já tem uns prontos. E tem pessoas que são muito indecisas. A gente vai falar sobre precificação. Vou falar de vários itens que de complemento também. Aqui, eu só preciso fazer pra gente ter uma referência de preço, tá? Ó, vamos calculando, ó. 88 gramas de açaí. 12 gramas de uva, tá? Vamos colocar, então, granola. Adoro. Ó, da parte da granola foram 13 gramas. Praticamente duas colheres. 13 gramas. 13 gramas. E vai verificando. E vai montando, né? Olha como o açaí fica fácil de trabalhar, gente. Fica muito fácil, hein? E agora, eu vou finalizar aqui com morangos. Deu mais 86 gramas de açaí. É hora de você caprichar, fazer aquela imagem bonita pro cliente receber esse produto, né? Pra ficar bonito. Tá pronto o nosso açaí pequeno, tá? Então, agora, eu já tenho as informações que eu preciso pra precificar. Vamos lá pra mesa. Vamos pro computador. E, de fato, quanto dá pra ganhar com esse açaí? Quantos eu tenho que vender? E se esse negócio é lucrativo? Então, vem comigo. A gente vai falar agora sobre preços. Gente, vamos falar da precificação. A parte mais gostosa aqui do nosso negócio, tá? Onde a gente vai entender se, de fato, isso aqui dá lucro ou não, tá? Mas, antes de a gente entrar na precificação, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Vamos entender como que as pessoas estão vendendo esse açaí e por quanto. Porque é isso que o nosso cliente vai pagar. A gente vai competir o mesmo cliente. Então, vamos pesquisar aqui. Aqui tem vários, né? Frete, R$7, tem de R$28, R$23, R$43, tem de R$30, ó. R$330, ó. R$330, ô, meu Deus. Até não trava a língua. R$30, né? Vamos dar mais uma olhadinha. Ó, açaí, R$300, R$10, aqui. R$412,50. Vamos ver o que mais temos aqui, ó. Copo de R$526,90. Copo aqui, ó, de R$300, que vai competir com a gente, com frutos e tudo mais. R$19,50. Beleza, a gente já conseguiu ter uma referência, ó. R$19,00 a R$17,00 que estão vendendo o copo de R$300,00. Lembrando que o copo é R$300,00 a capacidade dele. Não significa que você vai ter que colocar tudo aquilo de açaí, R$300,00 de açaí. Você vai complementando, tá? Legal, mas a gente já entendeu como é que o mercado aí funciona. Já fez uma pesquisa rápida. Mas vamos ver a questão da precificação, tá? Eu criei um negócio que, pra você que tá na sua casa, fosse um salário inicial de R$1.800,00. Me conta aqui se você tivesse um salário inicial de R$1.800,00, tá? E coloquei aqui que fosse um negócio que vendesse 30% das vendas no iFood. E o restante você fizesse aí com o seu próprio delivery e fosse entrega aí, balcão, por exemplo, tá? E coloquei também, como a gente tá iniciando, um negócio que seja MEI, né? Com faturamento aí de R$6.000,00 mensal. Beleza, Maisa. Conta pra nós quanto que deu esse copo aí que a gente tá curioso, né? Eu coloquei aqui, ó. Eu somei, deu R$170,00 de açaí, 38 gramas de morango, 10 gramas de granola, 10 gramas de cereal, ó, o sucrilinho, e 20 gramas de uva, tá? Esse meu copo saiu exatamente por R$4,38. A parte da embalagem eu coloquei lá no custo fixo. Se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre embalagem e tudo mais, vai deixando aqui no comentário. Então, a gente viu que a maioria tá vendendo entre R$17,00 a R$19,90. Se eu iniciasse a R$14,90, então, pra atrair o público, tem um preço mais interessante aí? Gente, eu teria 28% de lucro. Ou seja, desses R$14,90, eu teria R$4,11 de lucro. Cada copinho saindo, R$4,00 entrando na minha conta. Um lucro limpo. É muito bom, se você pensar. Porque é um produto de baixo valor, então eu preciso vender muita quantidade ou variedade. Maísa, eu vou começar a R$16,90 aqui. Quando eu coloco uma promoção ou outra, eu coloco R$14,90. Põe até, às vezes, R$9,90 pra entrar nas promoções malucas aí pra atrair. 13%. Então, assim, eu vou deixar R$16,90 aqui, tá bom? Então, 31% de lucro, se você conseguir vender esse valor, você vai ter R$5,25. Poxa, Maísa, é pouco, né? Não, a gente vai ter que vender muita quantidade. Lembre-se que dentro da gastronomia a gente tem uma margem muito apertada. Entre 15% a 30%. Se já chegou aqui, é 31%. Então, já tá o ponto fora da curva aí, né? É claro que a gente tem que pensar em melhorar, trazer outros produtos. Agora, vocês vão me perguntar. Maísa, como que eu faço se eu preciso, por exemplo, em grupos de alimentos? Eu coloco opções pro meu cliente. Como é que eu faço isso na precificação? Eu não consigo montar um copo assim. Eu deixo ele escolher. Gente, isso aqui é uma dúvida muito frequente, principalmente pra quem trabalha com esses itens, né? Às vezes o macarrão que vai colocar outros produtos. A pessoa monta o que ela quer. Como é que a gente faz isso? A gente vai separar por grupos esses alimentos. Vamos dizer que você fala assim. Personalize o seu açaí. A granola e o cereal, por exemplo. Colocar outro tipo de cereal lá. Não só esse, o ciclinho. Pode colocar lá o de nescau. Enfim, vários que tem no mercado. Você vai colocar sempre por uma escolha pro cliente. Você não vai deixar livre pra ele. Frutas, olha, até duas frutas, até três frutas. Conforme você vai tendo essa procura. Acima de três frutas, você paga um adicional. Ó, você escolhe entre algum cereal e granola. Ah, mas eu queria granola e eu queria mais dois cereais. Gente, adicional. Você pode colocar um golozeima, vamos dizer assim. Um leite em pó, um brigadeiro, um beijinho. A pessoa escolhe um. Mas ela queria mais um. Adicional. Porque se você deixar tudo livre pro teu cliente, esse preço nunca vai fechar. Então aí você monta um modelinho igual a gente fez. E com os itens mais caros que você tem. Vamos supor, o kiwi é mais caro que o morango. Então a outra vez eu colocar o morango aqui, eu vou colocar o kiwi. E aí eu vou somando ali e falar. Se o cliente escolher morango, eu vou ter um pouquinho mais de lucratividade. Beleza? Então separe por grupos. Não deixe à vontade. Venda adicionais, né? Legal, Maísa. Quantos desse item que eu vou ter que vender? Vamos calcular aqui, ó. Vamos colocar aqui 200. Dá pra gente fechar? 400 copos dá pra gente fechar? Seria mais ou menos 400 copos. Lembre-se. Tem gente que vai falar. Meu Deus! 400 copos! 400 copos! Gente, quando a gente trabalha com um produto muito pequeno, o valor dele de entrada é pequeno. Significa que eu tenho que aumentar o número de vendas. Diferente de você vender um prato a 150 reais. Quando a gente coloca um prato de 150 reais, o que significa? Eu vou fazendo a minha venda. Vai ser mais rápido eu chegar no valor, por exemplo, de 6 mil. Do que você ter um valor de 15 reais. Ou seja, eu tenho que vender em quantidade. Isso é o pessoal da coxinha, isso é o pessoal do pastel. E o que a gente faz pra aumentar? Mas eu quero vender um prato de 150. Eu quero vender 150 reais aqui do meu cliente. Combos adicionais, outros produtos. Vai colocar lá pitaia, vai colocar creme de cupuaçu, vários tipos de creme, outros produtos. E fundir outras coisas pra atrair o cliente. Pra que ele não compre só um copinho. Que ele compre outros produtos. Sempre quem trabalha com um produto, com um ticket muito mais baixo. A gente tem que agregar mais vendas aí, tá bom? Seria isso aqui, ó. Se você vendesse 6.760, tá? A gente vai colocar lá aqui, ó. Deixa eu zerar bebidas. Porque aqui na planilha também tem bebidas, tá? Então quem estiver interessado tem toda essa parte aqui de bebidas também, tá bom? Olha só. Se a gente vendesse o 6.780, que é a nossa meta, que é o nosso limite de MEI. Ainda vai me sobrar 2.106. Lembrando que você tem um salário de 1.800 reais. Você pode pegar esse 2.000 reais e você colocar pro seu bolso? É claro, tem o lucro. Mas se você quiser comprar um freezer novo, trazer outras novidades, também é uma opção. Às vezes fazer uma tapioca. Hum, que delícia, né? Então aqui a gente vai agregando. Gente, é um produto que tem muita lucratividade. E o açaí, ele caiu no gosto do público. Então por isso que é um produto super vendável, delicioso vender. E o verão tá vindo com tudo. É claro que tem muitas cidades aí que é verão o ano inteiro, né? Mas agora tá vindo com tudo. Então, é um ótimo negócio. Eu acho que dá pra ganhar muito mais que isso. Muito mais, colocar mais itens, mais variedade. Gente, eu amei fazer esse vídeo pra vocês. Bora vender açaí. Me conta nos comentários o que você achou. Se você gostou da planilha, segue aqui embaixo que tem a parte da precificação. Tá aqui dentro do meu curso. E é claro, se você quiser precificar na mão, também tem vídeo que eu explico tudo, 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 tudo. Tá bom? Gente, um grande beijo. Eu acho que a minha língua tá rocha, porque comemos um monte de açaí aqui. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.